Música Hoje a gente está aqui lançando o Outubro Rosa, né? A gente está fazendo a campanha, a campanha idealizada pela Aldenor Belo, que na verdade consiste na doação de um laço, né? Um laço por um lenço. E aí a gente vem justamente trazer informação, conscientizar da importância do diagnóstico precoce. Música Nós estamos arrecadando lenço, doações de lenço para essas mulheres que necessitam. Nós estamos no CRIASP também trabalhando na questão do make. As mulheres em tratamento psicológico, elas ficam com a pele amarelada e através do make também eleva a sua autoestima. Então nós estamos com todos esses cuidados dentro do CRIASP, com ações durante todo o mês, desmistificando algumas questões e auxiliando a todos pela questão de um diagnóstico precoce. Porque a gente sabe que quanto mais rápido for diagnosticada a doença, maior as probabilidades de cura. Música